Música Durante a tarde de quinta-feira, esta exposição de livros no Hall do Palácio Barriga Verde apresentou ao público várias obras de escritores que se dedicam à pesquisa e valorização da cultura afro-catarinense. São poesias, ficções, crônicas, biografias e trabalhos acadêmicos, entre outras publicações da editora Cruz e Souza, fundada há cinco anos em Florianópolis pelo historiador, educador e escritor Fábio Garcia, que também é organizador e autor de livros sobre escritores negros que se destacaram em outras épocas, como Trajano Margarida, Gustavo de Lacerda e Ildefonso Juvenal da Silva. Para ele, os escritores que trabalham para preservar a cultura afro-catarinense têm um papel fundamental na sociedade. Estão trazendo um panorama muito diverso sobre a literatura de Santa Catarina, sobretudo com personagens ambientados aqui no estado, recuperando aspectos de memória, de experiências negras, que por tanto tempo foram emitidas, invisibilizadas, e que agora estão ganhando, então, uma nova cara, o tratamento que deveriam ter recebido de outras editoras. No início da noite, foi realizada uma roda de conversas para debater as experiências de escritoras negras na literatura catarinense. Participaram Eliane Debos, Priscila de Freitas e Maria Aparecida Rita Moreira. A gente defende que essa literatura negra é uma literatura de autoria negra, porque nós precisamos, nesse momento, dar visibilidade para esses escritores e escritoras. E aí, esse então é o momento de nós valorizarmos esses escritores e essas escritoras, e daí a importância de se divulgar e de estar nas estantes das bibliotecas, tanto das escolas como das famílias, literaturas escritas por escritores, escritoras negras e negros. Falar dessas escritoras, dessas mulheres que escrevem, e escrevem da sua própria vivência, dessa importância da escrevivência, de falarmos de nós e para nós. Os dois eventos fizeram parte da programação montada pela Bancada Feminina do Parlamento para celebrar o Mês da Mulher. A deputada Luciane Carminati gravou uma mensagem para as participantes, que falaram da importância do espaço aberto para este debate pela Assembleia Legislativa. É muito importante que a demanda da população negra esteja presente aqui e seja acolhida pela Assembleia e, a partir daí, ter essa divulgação para todo o público catarinense, porque, a partir daí, nós também ganhamos visibilidade. A Assembleia disponibilizar esse espaço para que nós, escritoras e escritoras mulheres, possamos trazer essa produção, é fundamental, principalmente para pensar a estética do livro, a ética dessa produção, enquanto mulheres negras que produzem, para que todas as outras mulheres também leiam, e homens também, que todos sejam leitores. E acredito que amplia mais a discussão, porque a gente vai ramificando e se estabelecendo em diferentes instituições. E a Assembleia Legislativa é uma delas.